Olá meus amigos do YouTube, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Speedwork Informática. Meus amigos, estou fazendo a reforma do apartamento aqui e vou iniciar também o assentamento do revestimento nesse banheiro. Eu já fiz um outro vídeo explicando como é que vai ser feito aqui, tá? Após eu ter feito, meus amigos, os procedimentos que a gente sempre faz, qualquer profissional aí da área sabe, que é a gente iniciar aí, né, a contagem das placas para a gente jogar aí o recorte. Eu, particularmente, eu jogo na parte de baixo, tá? Por várias razões, enfim. E consiste em que? Você pode pegar um pedacinho de régua, uma régua de alumínio, né, ou no chão mesmo. Você vai fazer o que? Você vai pôr as peças conforme eu estou fazendo aqui. Estou utilizando aqui espaçadores de 2mm, tá? A placa é 60x60, porcelanato retificado polido. Aí você coloca as peças, tá? Já na posição certinha aí, alinhadas. E com o auxílio de uma trena, meus amigos, o que nós vamos fazer? Nós vamos alinhar, né? Nós vamos tirar, conferir a medida aqui, ó, tá? Coloca na ponta, aí você pode esticar, né? E aqui nós vamos conferir quanto que vai dar essas três placas de porcelanato aqui, tá? Aqui, pessoal, está dando 1,79,6mm. Então, eu sei que essas três placas aqui, elas têm 1,79,7mm, ou 1,6mm. A minha parede aqui, pessoal, se não me engano, ela tem 2,41mm, enfim, né? Como é que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar a ponta da trena lá em cima, tá? Dessa forma aqui, tá? Eu vou encostar lá, tá ok? Posso encostar. Aqui, pessoal, eu vou descer a minha trena. Eu vou soltando aqui, pessoal. Nós já estamos na medida já, viu? Aqui. Pessoal, exatamente aqui, ó, eu até marquei, tá? Está dando 1,79,7mm, tá? Na parte superior, lá encostei, tá? Até aqui, está dando 1,79,7mm, que é a medida que está dando essas placas lá. Como vocês podem observar aqui, ó, eu estou com a placa no chão já aqui, tá? 60 por 60. Está me sobrando aqui, pessoal, um espaço de 2cm, tá? Esses 2cm aqui, se eu erguer essa placa, jogar aqui, né? Beleza, eu consigo depois encaixar minha placa de baixo. Mas se o chão tiver com pequena regularidade, 2mm, já vai fazer, já vou ter problema. Eu vou ser obrigado a cortar essas placas. Aqui em cima, pessoal, vai entrar a moldura de gesso, que é essa moldura que vocês estão vendo no canto ali, tá? Vai entrar no canto lá, como vocês estão vendo ali, vai dessa forma aqui. O que eu poderia fazer nesse caso? O que você pode fazer? Você pode recuar um pouco mais lá, tá? Recuar um pouco mais, certo? Fechar um pouco mais aqui. Mas tem uma questão. Então, a placa tem 8,5mm. A minha desenpenadeira, ela tem 12mm. Então, se eu somar os 12mm, que é o dedo da desenpenadeira aqui, né? Isso aqui, 12mm. Com mais 8,5mm, eu vou ter meus 2cm, que é o que eu tenho aqui. Só que tem um problema. Estou trabalhando apertado. Se houver qualquer variação no chão aqui, eu corro o risco dessa placa apertar. Né? O que eu vou fazer nesse caso, pessoal? Vou estudar com o meu cliente, vou conversar com ele. Se eu jogo, né? O pedaço lá, tá ok? E trago a peça aqui embaixo, fazendo com que eu consiga resolver isso daí. Tá bom? Então, nessa situação, o que acontece? Para eu não trabalhar apertado, eu posso jogar um pedaço lá, né? Eu vou fazer a contagem novamente. E jogar essa peça aqui, onde possivelmente eu vou ter outro recorte. Porque aqui eu vou trabalhar com dois tipos de cerâmica diferentes. Tá bom? Vou fazer a simulação e já volto explicando para vocês o que houve aí nesse resultado. Aguarde. Bom, meus amigos. Cheguei a uma conclusão, aonde eu vou passar para o meu cliente, tá? Essa hipótese. Você talvez esteja perguntando, Paulo, mas você vai trabalhar com dois recortes, Paulo? Um em cima e outro embaixo? Tem um detalhe. Esse recorte de baixo, pessoal, tá? Ele tem que existir. Tá? Você não pode trazer a placa inteira embaixo e encostar a placa de lado. Não pode. Tá? Quer saber por que? No canal eu tenho um vídeo explicando por que isso não pode acontecer. Só que aqui embaixo, meus amigos, nós vamos ter a continuação do mesmo piso que vai virar. Vai ficar legal por quê? Porque aqui eu vou ter a possibilidade de ajustar a minha placa conforme eu quero, sem correr o risco de eu deixar esse espaço embaixo e depois eu não conseguir encaixar a minha placa de baixo. Você corre o risco, né? Por mais bonito que esteja, alinhado seja o contrapiso aí, você corre o risco de você ter problemas. Tá? Vamos entender como é que vai funcionar agora. Aqui nós temos a paginação que foi feita a primeira vez aí, tá? Só lembrando que a placa tem 60, o de 60. O que vai acontecer aqui? Eu vou cortar, pessoal, 30 centímetros, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu vou cortar 30 centímetros da placa. Aqui, ó. 30 centímetros. Então eu vou ter um outro pedaço com 30 centímetros. Aquele pedaço ali, esquece. Então, esse pedaço de 30 centímetros, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trazer ele, né? Nós vamos paginar a parede e ele vai sair lá. O meu pedaço com 30 centímetros vai vir aqui, ó. Tá? Eu vou marcar pra vocês aí. Vai vir exatamente aqui, ó. Certo? Daqui pra cá, eu tenho uma outra placa que vai dar aqui com mais 30 centímetros. Ok, ó. Aqui já vai entrar a placa inteira. Desse canto, pessoal, até esse canto aqui, eu tenho uma outra placa com 30 centímetros. Tá? Então eu vou trabalhar com a metade da placa lá em cima. Uma placa, duas placas. Tá? Aqui eu vou ter mais uma placa de 60, que ela vai vir aqui, ó. 60, ela vai vir aqui, ó. Fala, meus amigos do YouTube. Tudo bem, pessoal? Meus amigos, vai ser um breve vídeo pra mostrar pra vocês aí como é que tá ficando o andamento dos trabalhos da reforma do banheiro. Tá? Hoje eu já iniciei, né? Depois do almoço, por volta das 13, umas 13h30 da tarde, né? Agora são 13h30. E é um trabalho bastante rápido, tá, pessoal? Como eu falei pra vocês aí, pra gente já ter habilidade, ter experiência, o serviço ele é rápido, né? O importante é você já ir com a faca ou queijo na mão, como diz o outro, né? Bom, aqui foi utilizado, meus amigos, um saco e meio de argamassa corrente AC3 pra fazer o assentamento dos revestimentos aí, tá? Lembrando que aqui são placas 60 por 60, tá? Eles são revestimentos, um porcelanato polido, tá? Aqui é um porcelanato também retificado em 3D, ok? Lembrando que tanto esse quanto esse, existe uma seta de direção da placa, tá? Você tem que respeitar isso daí. Estou utilizando aí espaçadores 2mm, tá ok? Aqui, pessoal, daqui pra cá é onde o box, onde eu havia mencionado pra vocês aí que ia ser feito. Daqui pra cá é a área seca. Aqui, meus amigos, como é que foi feito esse procedimento aqui, tá? Meu cliente veio aqui e nós conversamos, dei pra ele duas opções de paginação. Uma delas seria sair com a placa inteira, tá? E essa placa ia chegar aí embaixo e ela ia terminar inteira. E ali eu vou continuar o mesmo piso, tá? E subir e vai embora. A outra opção que eu dei pra ele, que deu um pouco mais de trabalho, né? Mas eu achei que vai ficar melhor. Foi fazer o quê? Sair com o pedaço, certo? Aqui desceu a placa inteira, a placa inteira, a placa inteira. E aqui vai sair um pedaço, tá? E esse pedaço vai virar, vai continuar. Esse pedaço que vai sair daqui, vai ser o mesmo pedaço que vai dar aqui. Ou seja, vai trabalhar exatamente no centro uma placa inteira. E vai subir aqui e continuar. Ou seja, né? A minha paginação, ela começou com o pedaço, ela vai descer inteira. Ali vou dobrar uma peça, vai continuar. Vai dobrar uma peça, vai subir. E vai terminar desse lado, como esse lado aqui. Já esse lado aqui, meus amigos, eu fiz diferente. Tanto é que você pode observar que na parte de baixo ali, acabou alinhando o meu porcelanato com esse porcelanato aqui. Esse é 60 por 60 e esse é 35 por 60. Por 70, se não me engano, tá? 35 por 70. Interessante que acabou aí finalizando embaixo, né? O mesmo tamanho. E ali eu comecei com a peça inteira, né? E aqui vai dar um pedaço. Tá ok? Aqui possivelmente, né? Eu vou continuar virando esse pedaço, né? Ou saio com a peça inteira. Mas possivelmente eu vou sair com o mesmo pedaço. Dar a continuação. Aqui vai dar a mesma coisa. E vai terminar a peça inteira ali em cima, tá? Isso chama-se paginação, que deve ser estudado. Outra coisa também que eu sempre falo em meus vídeos, é em relação ao que? Aos recortes. Tá? Nota que é um revestimento que ele tem desenho. Tá ok? Aqui, vocês podem observar que deu... Minha querida, pega pra mim aquela placa cerâmica lá. Sim. Dessa do box. Fazendo um favor. Essa é a minha, aquele esposa aí que tá me ajudando aí. Tá. Aqui, a recortada. Aqui deu um pedaço, tá? Esse mesmo pedaço aqui, ele vai continuar aqui. O que eu poderia fazer e outras pessoas acabam fazendo? Ele pega essa peça inteira, sai com ela daqui, né? E faz o que? E joga pra cá e aqui acaba matando o pedaço. Esse aqui é o último pedaço. Isso. Segura com a minha peça, por favor. Mostra pro pessoal aí. Aqui, meus amigos, o que acontece? Essa peça é essa peça, tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou virar com ela nessa parte aqui, né? Vou virar com ela aqui. Certo? E ela vai embora, vai dar aqui. Tá ok? Como, pessoal, entenda uma coisa. Como essa parte é uma parte que ela vai terminar ali, se eu continuar com essa peça aqui, amanhã eu vou ver isso daí. Se é possível eu terminar com ela inteira lá. Caso não, eu vou continuar com essa peça aqui, ela vai vir e ela vai parar aqui. Possivelmente vai dar um recorte aqui, certo? O que que eu vou fazer? Vou iniciar a minha peça inteira conforme esse lado de cá. Mostra pra gente aqui. Ok? Esse pedaço inteiro, essa peça inteira, ela vai sair daqui e vai terminar aqui. Aqui possivelmente vai dar uma peça inteira e um pedaço, que é aquele pedaço lá, tá? E aqui eu venho com aquela peça continuando ela e paro com ela aqui. Ok? Porque se eu fizer o seguinte, se eu pegar essa peça inteira, trazer e fazer esse canto aqui, entenda uma coisa, eu vou matar esse charme na parede. É isso que eu não quero perder. Olha lá. Certo? Ela vai continuar virando aqui. Tá? Algumas pessoas fazem diferente. Eles fazem o que? Eles jogam um pedaço aqui, matam esse pedaço, né? Eu sou do tempo da faixinha antigamente, que as faixinhas que tinha florzinha, né? Tinha bule de café, faca com o queijo na mão, é verdade, é danizada, mas é verdade. Toda danizada. Isso. Aqui você só quer estar com a cara feliz, né? Prestar daninha na minha cara. Bom, o que que acontecia quando você pegava essas faixinhas? Quando aparecia ali, por exemplo, um bule. Aí você cortava o bico do bule, né? Aquele biquinho do bule, né? Quem é zoologista velho sabe o que eu tô falando. Os mais novos, né? Não sabem o que eu tô falando. Aquele biquinho do bule, ele tinha que virar aqui, ó. Se é os mais novos hoje, ele ia cortar o bule. Né? E botar um bule sem bico. Não é verdade? Isso, não tremo muito, não. Essa é a questão da coisa. Então, essa é a paginação. Eu não posso matar o desenho, né? Nossa, mas é a norma, a tecnologia. Norma, como eu já falei, é uma senhora gorda, fofoqueira, que eu conheci lá no passado. Não conto nada contra a gorda. Pera que eu também não tô tomando esse, não. Mas o pessoal fala muito de norma, ninguém, né? Mas é somente uma palinha do que está acontecendo aqui, viu? E amanhã nós vamos continuar essa parte aqui, tá? Virar aqui, virar lá. E aí amanhã eu mostrarei, mais uma vez, como é que está ficando o andamento desse trabalho, tá? Lembrando que aqui foi impermeabilizado. Foi utilizado, estava sendo utilizado o ergamassa C3, tá? É importante que você tenha em mente que o impermeabilizante, ele deve ser aplicado na parede, tá? Não jogar o impermeabilizante dentro da ergamassa, tá? Esse procedimento não funciona. Isso é um mito que muitos cometem aí, esses erros aí. E no meu conceito não funciona. Tá bom? Mas por enquanto é só isso. Quer aprender mais sobre o assentamento de piso, revestimento parcelanato, parcida de vidro, bloco de vidro, pedra santomé, pedra ferro, caco de pedra, caco de granito? Ufa! É muita coisa? Se inscreva no canal. Aqui você vai aprender isso e muito mais. No mais, por enquanto é só isso. Estou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!